Caminhando para o alvo, o alvo que temos diante de nós, como diz o apóstolo Paulo, sermos iguais a Jesus, compartilharmos a vida que o Senhor nos dá, celebrarmos o amor de Deus por meio de Jesus Cristo e mostrar ao mundo a diferença que Cristo é em nós. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por este movimento de membros, por estas vidas que o Senhor trouxe, que nos acrescentou, como diz o livro de Atos, e o Senhor ia acrescentando aqueles que Ele queria. Esta palavra se repete e se cumpre até nós hoje. O Senhor é o Senhor da igreja. E estas vidas que foram apresentadas aqui, cremos, foram trazidas pelo Senhor. E como eu sempre digo no gabinete, quando em conversa, em entrevista com eles, que seja duradouro o relacionamento e que seja mútua a bênção entre nós. Que sejamos bênção na vida de cada um e que cada um seja bênção na vida da igreja. Pai, muito obrigado, Senhor, por estas pessoas, alvos do teu amor, alvos da tua graça, remidas pelo sangue do Cordeiro, que nesta manhã são recebidas e apresentadas para a tua igreja, como gente especial, que tu acrescentas para nós, para que a tua obra prossiga e continue. Exaltamos o teu nome, engrandecemos a tua obra, no meio do tempo, no meio dos anos. Obrigado, Senhor, por esta igreja permanecer neste lugar, pregando, anunciando o teu evangelho, testemunhando da tua verdade, falando do teu amor, transformando vidas pela graça de Jesus. Abençoa, Senhor, cada um que nesta manhã foi acrescentado à nossa igreja. Abençoa a tua igreja por meio deles, para que o teu nome continue sendo exaltado em nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã eu quero compartilhar com você alguns princípios que são elementares na nossa vida cristã. Estive pensando sobre isso e depois acabei encontrando um artigo que falava sobre este assunto. Depois que atentei, depois de tanto tempo atentei para uma campanha publicitária de uma das companhias de telefonia celular, nossa igreja está mudando, a administração da igreja está mudando de plano, de operadora, para melhor a economia, para maior, para maior economia e para melhor desempenho da telefonia, da comunicação entre a igreja e os seus membros, e os demais órgãos com quem precisamos falar, estamos mudando de operadora. E quando fazemos isso, fazemos pesquisa, ouvimos, planejamos, e uma das operadoras, vocês vão logo saber qual é, tem uma campanha que determina e que estabelece que o preceito fundamental do seu funcionamento é a simplicidade. Diz a campanha que ser desta operadora é ser simples assim. Quando a gente começa a ver todas as operadoras, a gente acaba descobrindo que não é tão simples assim quanto a gente imagina. Mas eu fiquei pensando sobre esta verdade, descrita nesta afirmação, nesta visão de funcionamento, de existência, desta empresa, que promete ser simples com seus usuários, com seus clientes, ser simples nas suas contratações, ser simples nas suas cobranças, simplicidade. Hoje, na verdade, no mundo em que vivemos, impelido pela velocidade, impelido pelo senso de urgência, pela tecnologia, pelo conhecimento, falar de simplicidade é necessariamente fundamental, porque quanto mais depressa nós queremos as coisas, quanto mais eficiente nós queremos os nossos resultados, quanto mais permanentes queremos que sejam os frutos das nossas ações, precisamos pensar em ser simples. E quando pensamos em simplicidade, logo vamos procurar quais os meios para sermos simples. Então nós vamos criar manuais para sermos simples. 365 lições para ser simples na vida. E aí daqui a pouco a gente estabelece um manual em 40 dias para você descobrir como é difícil ser simples. Ou como é tão fácil ser difícil. E acaba que a gente estabelece preceitos e ideais buscando aquilo que é bom, buscando aquilo que é eficaz, buscando aquilo que é eficiente, mas é tão difícil para nós alcançarmos com êxito esta simplicidade. Quando pensamos nos nossos relacionamentos, quando pensamos nos nossos planejamentos, nos nossos sonhos, nas nossas tratativas do dia a dia, a gente quer sempre procurar o caminho mais rápido, o caminho meio mais barato, e por que não dizer a maneira mais simples de se fazer as coisas, de se lidar com problemas, de se lidar com questões, de resolver conflitos. Pensando sobre isso, eu comecei a pesquisar sobre simplicidade e encontrei nos meus arquivos guardados um artigo escrito por Witt Criswell, em que ele fala sobre o valor da simplicidade e do quanto Jesus foi simples. Foi sucinto. Já se diz até que Jesus não deixou nada escrito justamente para que não se complicasse ainda mais aquilo que ele quis ensinar. A maneira como Jesus ensinou foi por meio da palavra dita e principalmente por meio das suas ações, por meio do seu estilo de vida, e por que não dizer e resumir nisso, por meio dos seus relacionamentos. Jesus deixou-nos de maneira muito prática o quanto a vida precisa e pode ser simples. E nós é que a complicamos. Nós é que criamos pressupostos, preceitos, preâmbulos. Nós complicamos demais os nossos relacionamentos e acabamos nos envolvendo em emaranhados que nós mesmos não conseguimos depois desatá-los. A simplicidade tem sido um item de valor inegociável no mundo corporativo hoje. Há algum tempo atrás, quando estávamos em uma reunião de liderança, o irmão Geraldo Caputo compartilhou conosco um preceito da empresa onde ele trabalha. O presidente, que hoje é o homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes, em formação do irmão Geraldo, tem um preceito fundamental estabelecido para os seus liderados e para toda a sua empresa. Se alguém quiser apresentar um projeto para ele, precisa ser numa folha. Numa folha, o presidente dessa empresa diz que você tem que conseguir descrever o que é o projeto, o que você precisa com ele, o que você quer alcançar com ele, quais os resultados, quais os obstáculos, numa folha. Simplicidade. Descomplicação. Eu me lembro quando estava estudando no segundo grau e nós éramos obrigados a fazer resumos de livros. E como é difícil fazer resumo. Você quase escreve outro livro. Resenha nunca entrar na nossa cabeça, porque fazer resenhas, e eu me lembro do professor falando, olha, resenha não pode ter mais de duas folhas. E quando eu começava a fazer, escrever e depois tentava datilografar, na época eu não tinha o advento do computador, e olha que eu não sou tão velho assim, que coisa, hein? Que coisa. Tinha que datilografar na Olivete. E aí, quando passava da segunda folha, assim, pronto, e agora? Vou ter que refazer tudo, e não tinha mais o delete, você não apagava na tela, você tinha que fazer de novo, outra folha. Era um trabalho danado. porque nós não conseguimos simplificar as coisas. Nós temos uma tendência natural de complicar, de estender, de multiplicar. É famosa a Constituição Americana, que é a mais antiga de todas, é a menor, com apenas sete artigos principais, e que foi acrescentada ao longo desta história centenária, multicentenária, dos Estados Unidos da América, por emendas, tão somente, e 27 emendas é o total. Ou seja, a Constituição, do país mais importante, mais poderoso, bélica e economicamente do mundo, é pequena, relativamente ao seu poderio, à sua presença internacional. A nossa Constituição, e estão pensando já em emendar mais algumas coisas a ela. Enquanto que se devia pensar em diminuí-la, enxugá-la, para tornar mais fácil o entendimento, para tentar tornar mais fácil a compreensão. Jesus já havia dito, que não é pelo muito falar, que nós seremos ouvidos por Deus. Quando Jesus fala sobre oração, não é pelo muito falar, que vocês serão ouvidos. A gente se esquece disso. E a gente acaba trazendo para o nosso dia a dia, a complexidade das palavras, a complexidade das ações, a complexidade do entendimento, a complexidade dos relacionamentos. E eu quero compartilhar com você, o que eu aprendi neste artigo que li, pesquisando sobre o valor da simplicidade. Aí você pergunta, mas por que o pastor está preocupado por simplicidade? É porque nesta semana nós teremos uma reunião com a liderança para propor a reestruturação de nossa igreja. E junto com a liderança, desde o final do ano passado, nós estamos sendo desafiados a lidar com a simplicidade da vida, nos nossos trâmites, nos nossos planejamentos, simples, mas profundos, como Jesus nos ensinou a ser. poucas palavras, mas que sejam palavras eficientes e eficazes nos seus resultados. E essa semana, quando eu me debrucei sobre esta preocupação em transformar em palavras o que eu entendo ser necessário para a igreja de Cristo neste tempo que se reúne aqui, eu comecei a pensar em simplicidade. Como eu posso ser simples sem ser superficial? Ser simples sem ser fútil? Ser simples sem ser transitório? O desafio da simplicidade em dizer pouco, mas dizer tudo o que precisa ser dito. Em escrever poucas páginas, mas deixar escrito tudo o que precisa ser entendido e lido. Ser simples nas tramitações, mas ser eficaz no resultado? Cris, Crisuel, o autor deste artigo, nos lembra que Jesus foi simples em todo o seu ministério, e deixou o desafio como exemplo para que nós sejamos simples em quatro momentos da nossa vida. Primeiro ele diz, simplifique o seu modo de falar. Em Mateus 5,37, Jesus ensina os seus discípulos e os seus ouvintes do grande e famoso Sermão da Montanha, dizendo assim, seja o seu falar sim, sim, não, não. Que coisa mais simples. Que coisa absurdamente simples. Quando nós ouvimos determinados discursos, eu gosto muito de ler algumas coisas e é impressionante como as pessoas têm uma capacidade criativa de usar tantas palavras para dizer nada. Leia uma tese de mestrado, de doutorado, e você vai ver como as pessoas têm a capacidade de encher linguiça. Essa expressão que se usa porque linguiças normalmente são feitas de resto de carne. Sabia disso? Ou seja, o que é bom da carne foi usado no bife. Para a linguiça sobrou o resto. E aí você leia postulados científicos, nada contra a filosofia, contra a psicologia, nada contra a ciência. Porque o problema não é a ciência em si, o problema é o homem, que complica a coisa. E aí o professor de metodologia da pesquisa diz assim, a sua tese deverá ter no mínimo 70 páginas. Ora, então eu vou ter que enrolar, professor, porque o que eu quero dizer, eu consigo dizer em 30 páginas. Mas o mínimo é 70. Então tá bom. Então eu vou no dicionário, escolho frases bonitas, palavras difíceis, e que se você enxugar e apertar, 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 eu poderia ter dito tudo o que disse em 10, 15 páginas, em poucos parágrafos. E sabe o que é pior? É que quanto mais falamos, mais corremos o risco de nos envolvermos em problemas com as nossas palavras. Minha mãe costumava dizer o que por certo você já ouviu também da sua avó, quem fala demais dá bom dia pra cavalo. O que Jesus quis dizer com Mateus 5, 37, é que nós devemos ser enxutos nas nossas palavras, resumidos nas nossas expressões. Basta que a nossa palavra seja sim, ou quando não, não. Mas o problema é que nós temos uma necessidade de dar volume, de impressionar com o tamanho, impressionar com a aparência, impressionar com o tom. e nós então tornamos-nos pessoas superficiais, envolvidas num rótulo de beleza, mas que dentro o conteúdo é pequeno, básico, insuficiente. O que Jesus quis dizer com a simplicidade do modo de falar, é que nossas palavras precisam expressar a integridade, a honestidade da nossa existência, do nosso pensamento. Muitas vezes por falar demais, nos embaraçamos em mentiras, nos embaraçamos em meias, verdades que são mentiras inteiras. Sejamos honestos na nossa maneira de falar uns com os outros, honestos na nossa maneira de falar com Deus, de quem nada se esconde. E nós até conseguimos nos enganar mutuamente, mas a Deus nunca. Dizer simplesmente, ou dizer simplificadamente, significa usar nossas palavras, para que a verdade seja única, suficiente e necessária, em tudo aquilo que dizemos. Pois não é pelo muito falar que seremos ouvidos, e muito mais porque Deus sabe das nossas palavras, antes mesmo delas saírem da nossa boca. simples no seu modo de falar. Jesus nos ensinou também que devemos ser simples no modo de agir. A gente pensa, como é que eu faço? Não é incomum pessoas irem ao gabinete pastoral, a um consultório de psicologia, a um consultório médico, e dizerem, me dá um jeito de fazer. A ordem é como aquela que Eliseu disse para Namã, vai no rio e mergulha sete vezes, você e eu agimos como Namã. Só isso? Não, peraí, me passa um negócio mais complicado, que eu vou acreditar que a coisa é verdadeira. Complica que eu vou acreditar. Olha como é que Jesus é simples no procedimento. Lá em Mateus 7, capítulo 12, ele diz assim para os seus discípulos, ainda no sermão do monte, façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Você consegue perceber a profunda simplicidade nesta afirmação? O seu modo de agir precisa ser medido, filtrado, peneirado, por uma coisa tão simples. Não faça por outro aquilo que você não quer que façam com você. Imagina o quanto dos nossos erros, o quanto das nossas demandadas, o quanto dos nossos exageros seria filtrado, seria polido, se nós lembrássemos constantemente de fazer aos outros como nós queremos que façam conosco. Ah, quanta grosseria, quanta malcriação, quantas palavras torpes, quanta hipocrisia, quanta mentira, quanta violência. E é incrível como as pessoas são grossas facilmente. Não se pede mais licença, não se pede desculpa, passa-se à frente, responde-se grosseiramente, não temos mais a polidez em responder, em perguntar, estamos violentos até mesmo na nossa maneira de cumprimentar as pessoas, se é que isso é cumprimento. Sabe como é que deve ser a simplicidade do nosso agir, do nosso proceder? Faça apenas como você gostaria que fizessem com você. Pensa no mundo ideal, pensa no mundo real, em que você trata as pessoas como você deseja ser tratado, com educação, com gentileza, com docilidade, com respeito, com verdade, com sinceridade, com amor. Jesus é simples no seu modo de falar, Jesus é simples no seu modo de agir, Jesus é simples no seu modo de viver. Depressa. para agora. Urgente. Nós vivemos essa epidemia do urgente. Tudo é para imediatamente agora. Eu tenho dito isso, chamada sua atenção, para o fato de nós vermos a era do instantâneo, que vai do Nescau ao caixa eletrônico. Nós não suportamos mais fila, não suportamos mais senhas. Essa semana eu fui a uma farmácia, e eu gosto de chegar na farmácia e pedir o remédio que eu preciso. A farmácia tinha senha. Quando eu olhei, eu puxei o papelzinho lá, e tinha que ficar olhando no displayzinho lá. Quando eu olhei, era o 209, e ali estava 218. Falei, não. Ou essa farmácia está dando remédio, ou o tratamento aqui é péssimo, porque eu tenho que esperar nove pessoas, para pedir um remédio. E tadinha, na minha frente uma senhora, muito simples, que era o número 208. Desculpa, 210. E ela estava esperando ser atendida. E quando ela foi atendida, não tinha o remédio que ela queria. Eu não vou dizer com essa farmácia, que eu não estou aqui para fazer antipropaganda de ninguém. Mas a gente fica angustiado. A gente fica aflito, quando temos que esperar alguma coisa. Quando temos que esperar por alguém. Quando temos que esperar uma resposta. Quando temos que esperar o resultado de um exame. Essa semana eu orei com uma irmã, que fez o exame esperar dez dias úteis, que fez o exame esperar dez dias úteis, por uma resposta de um exame importante, sobre a possibilidade de uma doença grave ou não. Imagina, dez dias de angústia, esperando um resultado. Sabe qual é a resposta para isso? O Salmo 46, no versículo 10, Deus diz, Aquietem-se, e saibam que eu sou Deus. Amados, nós vivemos na ditadura, na tirania do urgente. E nós nos envolvemos por isso, e estamos já sofrendo de males, consequência desta tirania. O estresse, a depressão, a hipertensão, o diabetes, doenças que fazem parte do contexto da nossa geração, e que, segundo a ciência, tem sido severizada pela tirania do urgente. Doenças que sempre existiram, mas que estão cada vez mais presentes, e cada vez mais precoces, por causa da tirania do agora. Jesus Cristo, enquanto viveu, tinha as suas responsabilidades, ele tinha a sua lista de tarefas. Eu acredito que Jesus acordava de mães e disse, agora eu preciso ir para a Galiléia, temos um plano, quando chegarmos lá, temos algo a ensinar, eu quero ir na sinagoga tal, porque lá eu preciso conversar com os escribas. Eu creio que Jesus tinha um plano de ação, enquanto ele era dirigido pelo Espírito Santo. Vamos dizer então que Jesus tinha a sua agenda pessoal. Talvez se fosse hoje, teria um smartphone, para controlar os seus contatos, controlar os seus compromissos. Mas sabe o que Jesus nunca deixaria de ter na sua agenda? um momento de silêncio com Deus. Se nós observarmos os evangelhos, Jesus podia estar viajando para lugares distantes, podia ter tido um compromisso grande com a multidão, mas logo depois ele tinha sempre um momento de se afastar e ficar quieto para ouvir o Senhor. A simplicidade da vida se resgata quando nós gastamos tempo para ouvir Deus falar conosco. Quando nós reservamos na nossa agitação, no nosso corre-corre, um momento para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Mas nós não fazemos mais isso. A gente chega no trabalho e já tem que ligar o computador, ligar o telefone, colocar os papéis sobre a mesa. Você volta para casa, já tem que correr para a pia para preparar o jantar, e depois do jantar tem que lavar a louça, tem que arrumar a casa. A sua agenda tem atividades do início ao fim. E não sobra tempo para o seu momento com Deus. Sabe qual é a má notícia? Nunca vai sobrar. Pois a tirania do urgente sempre roubará de você o tempo que deveria pertencer ao Senhor. Mas o milagre está em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, sua verdade, seus preceitos, seus princípios, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha que matemática milagrosa. Não é uma questão de você buscar Deus e ter tempo para tudo. É você buscar Deus e ter mais tempo para fazer o que você nem tinha, se você não tivesse colocado Deus em meio lugar. Pois o Evangelho diz, buscai ao Senhor e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos ensinou a ser simples no falar, ser simples no agir, ser simples no viver. guardando o tempo para ouvir Deus no silêncio do nosso dia. E por último, simplificar o seu modo de crer. Por isso eu disse para as crianças que eu ia me referir a elas hoje de manhã. porque Jesus, no meio da multidão, no meio do corre-corre, do empurra-purra, ele ouviu a notícia de que tinha umas criancinhas querendo chegar a ele, uns pais querendo trazer as crianças para que ele as abençoasse. Jesus disse, deixem, deixem que elas venham, porque delas é o reino dos céus. E num outro momento, Jesus tomou uma criança em seu colo, colocou-o sobre sua perna e disse aos seus discípulos, se alguém quer herdar o reino dos céus, precisa se tornar simples como esta criança. O que significa isso? Significa que você crê na pessoa que está dizendo. e que você acredita naquilo que esta pessoa está dizendo. Não há mal nenhum em você ter uma dúvida, em você ter uma, a necessidade de ter uma certeza a mais. Mas você não precisa anular a sua inteligência para crer que Deus é a verdade. Não há nenhum problema em você buscar a verdade, o fundamento da verdade, a razão da verdade, até porque o apóstolo Paulo disse que o nosso culto tem que ser racional. Irracionalidade não vem de Deus. Cegueira não vem de Deus. Jesus curou os cegos. E ninguém pode crer cegamente. Isso é mentira. Do diabo. Nós precisamos crer e entender o que cremos. Fundamentar a nossa fé na verdade. Discuti-la, debatê-la, defendê-la. Mas a simplicidade da criança está baseada na confiança de que aquele que é maior do que eu cuida de mim. Ser simples, crer, significa confiar que Deus é sempre bom. Como um abraço de mãe, como um colo de pai que ama. só que você já percebeu que hoje está tão complicado falar disso? Falar de pai que ama, de mãe que ama, com essa violência terrível que nos faz chorar literalmente vendo jornais em nosso mundo. por isso nós somos desafiados a resgatar a simplicidade do crer em Deus, do viver com Deus. Eu citei que a Constituição dos Estados Unidos é menor de todas, é a mais antiga e a do Brasil uma das mais recentes, é uma das mais complexas. Mas sabe quem realmente resumiu e simplificou a Constituição da vida? Jesus. Pois resumiu em duas frases todo o preceito da lei e da vontade de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nisto se resume a Constituição da vida simples necessária, elementar, suficiente. Jesus. A razão da nossa vida é viver para proclamar Jesus pelo nosso falar, pelo nosso agir, pelo nosso viver e pelo nosso crer. E que desta maneira as pessoas amem a Jesus pelo que ele é. Acima de tudo. e descubram no relacionamento aquilo que Jesus Cristo faz. Simples, profundo, verdadeiro, imutável. O meu Jesus. O nosso Jesus. Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. porque Jesus nos ensinou e nos ensina por meio da tua palavra que não muda a sermos simples, verdadeiros, íntegros, honestos. Simples na maneira como nós falamos, simples na maneira como nós agimos, simples como nós vivemos em meio ao corre-corre destes dias, simples como cremos, como crianças que confiam no amor, confiam no cuidado, confiam na proteção que vem de ti, nos teus propósitos, nos teus planos, na tua vontade. Senhor, que teu Espírito Santo nos molde, nos ensine a sermos simples, amando a ti de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento e que amemo-nos uns aos outros, como amamo-nos a nós mesmos e que o mundo veja este amor que transforma, que supre, que cura, que abençoa em nome de Jesus. Que teu povo que se reúne aqui seja conhecido como um povo que celebra a vida que Jesus nos dá, que compartilha o teu amor e que compartilha a vida, Senhor, com todos os que estão conosco, com todos com quem convivemos, por amor do teu nome e no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe